Olá, Londres, aqui é o professor Luiz de Química e a gente vai continuar o nosso estudo sobre evolução dos modelos atômicos. Na nossa primeira aula vimos a evolução do modelo atômico de Dalton. Nessa segunda parte a gente vai estudar o modelo atômico de Thomson, o segundo modelo na ordem de cronológica, histórica, que contribuíram aí para a compreensão do que é átomo hoje em dia. A gente vai estudar, a gente vai tentar entender basicamente o que é esse modelo atômico e as características, como ele é representado e as características. Como chegou a esse modelo atômico a gente vai deixar um pouquinho de lado, a gente não vai se aprofundar nessa parte aí como foi que desenvolveu, já que não é de uma hora para outra que você tem a criação, desenvolvimento de modelo atômico. Mas a gente vai tentar entender basicamente as características do modelo atômico e como ele é representado. Você observa uma figura, uma imagem e sabe que aquele modelo é de tal pessoa, de tal cientista. Assim como o Dalton, Thomson, ele trabalhou com ideias prévias, ideias que já estavam aí sendo desenvolvidas e a partir dessas ideias ele melhorou, contribuiu de certa forma para a compreensão do que é o átomo. Então, Joseph Thomson, ele propôs em 1903 o novo modelo atômico. Ao contrário de Dalton, que o Dalton falava que o átomo era indivisível, o modelo de Thomson é um modelo que diz totalmente o contrário, diz que o átomo é divisível, é o primeiro modelo elétrico. Então, ele fala que o átomo é formado por uma parte positiva, que ele chama de pasta, e uma parte negativa, que ele chama de formada por uma pasta positiva recheada. Então, o elétron seria o recheio dessa parte positiva. Então, vai ter uma parte positiva e uma parte negativa. A parte negativa é o recheio da parte positiva. O modelo atômico de Thomson é chamado de pudim de passas. É como se eu tivesse uma parte que seria positiva e as passas seriam os elétrons. Como eu falei, o modelo atômico de Thomson ficou conhecido como pudim de passas, porque vai ter a parte negativa, que são os elétrons, seriam as passas, e o restante seria o recheio, que é a parte positiva. O modelo atômico de Thomson é o primeiro modelo elétrico, ou seja, é o primeiro modelo que vai ter a ideia de elétron, já que foi Thomson, pelos artigos, pelas pesquisas aí, que descobriu o elétron, vamos dizer assim. Não foi apenas o trabalho dele que contribuiu para o desenvolvimento e a descoberta do elétron, mas pelos trabalhos publicados e pelas pesquisas, o nome de Thomson está associado à descoberta do elétron. Então, o modelo atômico dele se baseou naquilo que a gente conhece da física, que é a eletrização por atrito. Então, eu vou ter que, quando você esfrega o material em outro, você vai criar uma diferença de potencial, vai criar uma diferença, uma eletrização por atrito. Um objeto vai ficar mais positivo, o outro objeto vai ficar negativo. Então, é o que acontece, por exemplo, no bastão sendo atraído, sendo esfregado, e um algodão, um lã, ele vai ficar passivamente eletrizado. Então, a corrente elétrica vai ser o conceito desenvolvido a partir do modelo atômico de Thomson. A formação de íons negativos ou íons positivos também vai surgir com o modelo atômico de Thomson. Como é representado, isso aqui é muito importante, o modelo atômico de Thomson. É isso que você vai ter que verificar quando estiver fazendo uma prova, resolvendo algum tipo de questão. No modelo atômico de Dalton, é a bola, a bola de milhar. Aqui vai ser o pudim de passas. Então, eu vou ter o recheio, que é a parte negativa, que são as passas, e a parte positiva é todo o resto. Então, o modelo atômico de Thomson, resumindo toda a história, ele vai ter uma parte que é carregada positivamente e uma parte negativa, que são os elétrons. Os elétrons aqui vão estar encostados, grudados aqui na parte positiva. Então, essa aqui é a representação visual do modelo atômico de Thomson. O modelo atômico de Dalton é usado hoje em dia em aplicativos, em programas de computador, no entanto, o de Thomson é mais deixado de lado. Para chegar nesse modelo aí, o primeiro modelo elétrico, eu vou ter a contribuição de alguns experimentos. Algumas pessoas aí contribuíram para esse desenvolvimento do modelo atômico de Thomson. O primeiro foi um experimento através de Tales de Mileto, que ele viu que é aquela questão do... Você atrair, eletrizar um bastão de vidro, ele vai conseguir atrair uma bolinha de lã aqui no tecido, tá? Ele vai criar uma diferença de potencial e vai conseguir atrair esse tecido aqui, essa lã. No caso aqui, ele chamou de Umbar. Umbar seria o objeto aí capaz de atrair esse tipo de material, por diferença de potencial. Ele ficaria eletrizado e iria atrair os outros materiais. Um outro experimento realizado aqui é um experimento mais bem elaborado. Ele usou um tubo com um gás e passou uma diferença de potencial e percebeu que havia descargas elétricas aqui. É o que acontece aí, por exemplo, quando está chovendo muito, cai um raio. Isso aqui é basicamente o que acontece, tá? Esse experimento contribuiu aí para o desenvolvimento do modelo atômico de Thomson. E não só o modelo atômico de Thomson, mas os outros modelos aí, tá? Um experimento um pouquinho diferente foi esse aqui, William Crookes. Ele desenvolveu um trabalho muito parecido com aquele anterior, só que ele colocou gás muito rarefeito, ou seja, ele removeu todo o ar dentro do recipiente e submeteu uma descarga elétrica. E viu que parte dos raios aqui, né, da parte da diferença de potencial, e ficava deslocada mais para o lado positivo. Ele deu aqui origem a entendimento de que haveria aqui umas partículas carregadas negativamente, que seria depois mencionada como elétron, nesse tipo de experimento. Seria atraído pela placa anódica, pelo polo positivo, tá? Um experimento muito semelhante, ele modificou um pouquinho o experimento anterior, foi desenvolvido por esse rapaz aqui. Ele descobriu os raios anódicos. Aqui eu tenho os raios católicos, né, com o William Crookes, e aqui eu tenho o contrário, os raios anódicos. Os raios católicos seriam atraídos pelo ânodo, e os raios anódicos seriam atraídos pelo cátodo. E eu tenho a parte positiva e a parte negativa. A gente não vai pegar muito nessa parte aí, a gente só vai entender como é o modelo de Thomson, mas ele contribuiu, teve contribuições aí a partir desses experimentos, tá? Tanto dos raios católicos, quanto dos raios anódicos, quanto lá o experimento de Itágio de Mileto. Então a gente vai chegar ao final dessa aula, que se resuma aí sobre a evolução dos modelos atomos. Valeu! Legenda Adriana Zanotto